E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e bom galera, finalmente o FG acabou e vamos ver ali como foi o FG da 0FL, da SS8 e também da BZW galera Que eu tô com a trapzinha lá, fiz o FG, então acabou subindo até de manopla e vou mostrar isso pra vocês Mas antes de começar o vídeo, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar e de se inscrever no canal e vamos pro vídeo Galera, aviso rápido aqui, antes de começar o vídeo, é que muita gente pergunta aonde eu faço as lives É aqui ó, só clicar no primeiro link da descrição, certo? Você vai ser redirecionado para um outro site que tem a link lá da live que é a Twitch Tem também o canal do YouTube, tem o Instagram que a gente faz também ali algumas publicações e tem o nosso Discord Só clicar no link e você vai ser direcionado pra cada uma das plataformas Outra novidade é que o botão de seja mesmo tá ativado ali com uns distintivos novos e também com valores novos Só tinha um pacote ali de R$7,90, mas quem quiser tem ali o pacote de R$2,99, tem o pacote de R$24,90, tem o pacote de R$99 E tem um de R$199, né? Aqui é caro pra caralho Mas assim, não ganha benefício nenhum galera, é só mesmo a questão de ajudar o canal a se manter Não tem benefício nenhum, tem conteúdo exclusivo, não tem nada Apenas mesmo pra poder ajudar o canal a se manter ativo Quem tá usando o iOS, é só clicar também no link da descrição Não precisa clicar no botão de seja mesmo, porque eu acho que não tem Então é só clicar ali no link da descrição Bom galera, como eu falei com vocês, o FG aqui acabou Outra coisa bem legal galera, é que a gente conseguiu ali o barão para a família O Halak, que é da família, acabou pegando o barão E foi bem legal, provavelmente eu faço um vídeo pra vocês Mas deixa aí nos comentários se vocês querem realmente vídeo de barão Eu não sei se a galera se interessa muito em vídeo de barão Mas se vocês quiserem eu edito ali, até porque foram 4 horas de guerra e foi de madrugada Então vai dar um trabalho pra editar, mas não tem problema não Se vocês quiserem eu trago pra vocês Mas vamos falar aqui do FG da Zera Fiel primeiro, certo? Aqui na Zera Fiel a gente conseguiu novamente o 27º presente Ficamos com 189 mil pontos, acho que menos do que o FG passado Mas deu pra garantir o último presente ali, então foi de boassa mesmo Na minha conta principal eu fiz 1.953 pontos Infelizmente galera, a bonda eu não consegui fazer Por que? Era pegar missões aleatórias 3 missões Eu peguei uma, deu certo Peguei duas, deu certo Na terceira foi gastar moeda de guilda e já não tinha mais Então eu acabei perdendo uma missão E também a bonda, então não consegui fazer bastante pontos não Fiz só 1.900 mesmo Mas tudo bem Vamos olhar aqui a parte dos presentes agora Aqui em presente a gente vai pegar acelerador Vai pegar... sei lá velho Vou pegar aqui ainda o baú de garganta Aqui eu quero mais do que o baú do Espinhorro Por enquanto ali em cima Deixa eu ver... isso aqui os 3 não me interessam Então tanto faz mesmo Vou pegar ponto VIP porque vai que um dia lança VIP 20, sei lá Não se sabe né Acelerador de fusão com certeza Aqui vamos pegar baú Hum... eu quero baú do Vorm Sabe por que? Mesmo o drop sendo ruim Eu quero ver se eu consigo uma joia, alguma coisa nele Acelerador de pesquisa com certeza Baú do Espinhorro com certeza também Bônus de ataque, nunca deixe passar Sempre peguem Outro bônus de ataque também Joia de ataque de atirador precisando Só elas mesmo ao determinar as lendárias Faltam duas ainda E já os outros sérios eu já tenho Aqui bônus de caça com certeza Inclusive 50% é muito difícil de conseguir Então sempre peguem Baú de joia porque os outros dois não me interessam Aqui galera eu vou pegar baúzinho Que é conteúdo pago né Então com certeza vamos pegar Aqui embaixo temos Hum... Vou pegar acelerador com certeza Os outros dois não me interessam por enquanto Galera outra coisa que eu tenho que dizer pra vocês também Minhas joias né No caso joia de infantaria e joia de cavalaria Estão todas lendárias Então a partir de agora eu vou dar prioridade Pegar energia ou qualquer outra joia Tipo de atirador por aí vai Eu sei que ainda vou precisar de algumas joias lendárias Pra colocar em 7 mitos e por aí Mas a priori eu vou dar um foco ali É evolução mesmo do castelo Hum... Baú de ambar com certeza eu vou pegar Deixa eu ver aqui mais Isso aqui eu preciso muito O cinzel Pra poder tirar as joias roxas Porque cada roxa é 30% Ou seja, 3k de gema Então é muita gema de você tirar Entre esses aqui eu prefiro pegar o tamanho de exército Mesmo não sendo dos melhores mas vou pegar Pergaminho migratório Com certeza Com certeza Não vou deixar ele passar de jeito nenhum Acelerador normal Baú de abelha Anima Né Interessante Entre esses 3 baús aqui galera Eu só tenho interesse mesmo do da abelha Então vamos nessa Muito fácil de escolher Aqui eu vou pegar os tomos Nessa brincadeira como eu falei com vocês Ataque de infantaria já está lendária Então preciso de joia de atirador Aqui é que é a questão Eu quero baú de terror No caso são 36 É interessante Ver um pouco de gema Ou bônus de pesquisa Vamos no conteúdo pago E ver se a gente consegue alguma coisa Né E entre esses aqui de baixo Cara, dessa vez eu vou pegar um bar Eu preciso muito de ambar Qualquer coisa eu conseguir aqui já é interessante Então vamos de ambar Claro que baú ali de bom apetite também é legal Não é nada que você joga fora Mas a gente vai de ambar dessa vez Porque o drop é um pouquinho melhor do que o baú do bom apetite Né Joia de infantaria Como sempre Vou abrir o joia de vorm aqui Nada E aqui do bom apetite Vou abrir 19 E depois vai ver o resto que tem Nada Né Se tivesse uma lendária Não Veio dois brancos ali que enrou Mas beleza Né Foi de graça Aqui um pouco de boa Ó É uma joinha branca do garganta Aqui baú de mega larva Só uma toxina corrosiva branca Aqui eu vou abrir 34 para ver se tem algum lendário Claro que não Deu duas brancas E Mais quatro bancas Né Da rainha venenosa E esses ambares aqui Dois verdes e cinco brancos Agora vamos na continha Da SS8 Eu vejo como é que foi Lá eu fiz com duas contas Eu vi que eu conto a farm de comida Eu fiz com a conta secundária Então eu vou mostrar para vocês Agora Aqui na continha da SS8 Galera A gente está com 202M de poder Está até interessante Eu estou brincando um pouco nela E até fazendo live De vez em quando Então acompanha lá Tweet.tv Quem ainda não assiste as lives lá Acompanha o link Está na descrição É só clicar no link Clicar em tweet Você vai direto para lá Ou digitar tweet.tv Barra bigsonex Você vai direto para o link das lives Aqui a gente fez Mil Seis Ou Mil Seis 169 mil pontos Aliás 470 Faltou um pontinho só Muito interessante Mas Na minha conta Secundária Aqui Eu fiz A meta Que é 1700 Eu fiz 1716 Na conta Farm de comida Que é onde Tem menos recursos ainda Do que essa A gente conseguiu fazer Ainda mais pontos A gente chegou a 1796 pontos Mesmo nenhuma das duas Fazendo a missão Bom Então Dá para fazer Quando é 1700 1750 Dá para fazer FG Bem tranquilo Sem ter dor de cabeça Agora Quando é um pouquinho mais Aí sim Precisa gastar um pouquinho De dinheiro Se você não tiver sorte Na hora de pegar a missão Aqui eu vou pegar Vou pegar o maior aleatório Aqui mesmo Para ver o baú do caçador Porque eu preciso Melhorar o set de caça Com certeza Já tem um cinzel Não Vou pegar bastante cinzel Nessa conta Porque eu vou tirar Várias e várias joias Eu vou mostrar Porque depois Aqui mais um pouquinho Com certeza Caça Caça Que tem bastante Eu pego mais ainda Aqui eu vou pegar A baú Eita Esses botinhas de 35 Que não pode Deixa passar De jeito nenhum Energia Acelador de pesquisa Baú pago Energia novamente Joia de ataque Com certeza Botinha de 35 Baúzinho aqui da besta Que nessa conta Precisa Baú de joia Que também vou mostrar Para vocês Que eu vou abrir Ali Quase Mais de 100 baú De joias Em um outro vídeo Então Fiquem ligados E aqui Eu queria acelerador De fusão aqui Mas eu vou pegar As botinhas de 35 Que são legais também Com certeza Nunca deixe passar Nenhum orb Galera Sério Nunca deixe passar Nenhum orb Porque isso aqui Te ajuda bastante A conta Então nunca deixe Passar de jeito nenhum Certo Nem esse aqui Nem o outro orb Que é mais baratinho Mas não deixem passar Joia de ataque Também nunca deixem passar Baús pagos Também não FG É onde a conta Que não gasta dinheiro Consegue se refazer Ali Ou ganhar um pouquinho Mais de item Para upar Então nunca deixe passar Ali os itens principais Que são os baús pagos E esses orb Também Que tem que gastar Um pouquinho de dinheiro Para ir Vai Botinha também Que é bem cara E esses baús de joia Que são bem interessantes Eu já estou aqui Galera Com o baú de joia Quer ver para vocês Eu estou com 102 baús de joia Vou fazer um vídeo Para vocês Vou jantar mais um pouquinho Vou fazer um vídeo Abrindo tudo E vendo o que é que melhora De joia Tem várias joias ali Já guardadas Para ver como é que fica E provavelmente Eu consigo um bom Bônus nessa conta aqui Fazendo só os baús de joias No Free to Play mesmo Então fica bem legal Essa conta aqui Se não me engano Ela tem em média 380% de bônus Nas três falanges Isso é bem interessante Para uma conta Que não gasta dinheiro Então Dá para upar Sabe Dá para upar Só é mais difícil E não dá para atingir 700% 600% Porque aí realmente Não dá mesmo não Mas em torno de 450 Dá para chegar No Free to Play sim Galera Deixa eu ver aqui Nada Velho Nada de item bom Nada mesmo E eu queria esses itens aqui Pelo menos um lendário Velho Um azul zoom é top Mas um lendário aqui De diagrama Que ia ser massa Para o pó peitoral Nada E aqui Também nada Então Vamos lá na conta farm De comida Que também fez a UFG Aqui na SS8 Bom galera Aqui na continha Big Power Que é a produtora de ouro Barra comida Que produz até que bastante Vou até dar uma olhadinha Aqui na produção dela Como é que está De envio 44B de comida enviada E 7B de ouro enviado Muito top Muito bom E aqui na continha Não tem muito segredo Não Sério Nessa conta aqui Não tem segredo nenhum Até porque Ela não faz tropa Ela não ataca Ela não Sei lá Não faz nada Do jogo em si Ela só faz Produzir comida Mesmo Então Ela não tem muita coisa Mas deve fazer 1700 Como já falei com vocês Faz 1800 pontos E aqui A gente tem que olhar Sei lá Pode ser baú Baú aqui Normal Mais baú também Sempre é bom Do garganta Ou baú aqui Vou pegar do garganta Porque o garganta tem item Que produz ouro Então se eu ganhar Alguma coisa lendária Vai ser interessante Vou pegar também Energia Vou pegar Bom de ataque Mas só de sacanagem Porque nunca vou usar Obviamente XP também Eu não tenho que usar Então vou pegar ali Sei lá Já de ser Com essa canagem Vou pegar Missão Administrativa Porque já de ser Com essa canagem Demais Que pegar esse treco Bundo de ataque Aqui também Um pouco de gema Aqui vou pegar O que tem mais Baú Então vamos por aqui Ou pego O assalador de fusão Vou pegar assalador de fusão Sério Vou pegar assalador de fusão Porque eu preciso Upar ali Pelo menos Alguns familiares Que ele está faltando Nessa conta Aqui Energia Mais um pouco Jóia de ataque Botinha Eu preciso Para poder ajudar Minha guilda Para poder Repassar um forte Ou algo do tipo Asa gelada Esse sim é um baú Que eu preciso Para poder colocar O alito gelado lendário Aqui mais assalador de pesquisa Entre esses aqui Eu prefiro pegar Orb Com certeza Ainda assim Prefiro pegar Orb novamente Aqui embaixo Porque são dois itens pagos Aliás Dá para conseguir De graça Fazendo os infernais Mas são bem difíceis Então É um conteúdo Meio pago Sim Nesses aqui Tanto faz Ser bem sincero Tanto faz mesmo Vou pegar assalador Sério Vou pegar assalador Porque essa conta Não tem mesmo Sete nem nada Entre esses aqui Aí sim Vem um baúzinho Para cacete Vou pegar baú Baúzinho Para caramba Ali Tomo também Com certeza Tomo Tem que pegar As pesquisas Mais assalador de pesquisa Deixa eu ver Eu posso pegar Jóia também É isso que eu falo Vai ser meio que azar Nossa senhora Nove baúzinhos A gente ganha um azul De ataque de cavalaria Verde Branca Se fosse na principal Meu amigo Te garanto Que eu não ia ganhar quase nada Aqui eu preciso muito Trocação gelado Lendário Preciso de quatro Se não me engano Então vai demorar muito Se eu colocar o arco Já lendário Aqui também Meio que tanto faz Aqui eu preciso Sei lá De joia Uma joia lendária Seria muito top Para poder colocar No set de caça Essa conta Para poder caçar É lenta Para caramba Uma caveira azul Beleza Tranquilo Tranquilo Eu nem preciso Na principal Aqui Nossa Jóia do garganta azul Na principal Não vem Jóia do garganta azul Não vem mesmo Aqui também Nada Aqui eu preciso De presa E não vem nem a presa Então deixa quieto Aqui em 90 baús Veio um branco Um verde Nove Outro Um verde Nove brancos E um azul É isso É legal Não foi tão ruim não Aqui Tanto faz também E aqui também Nada Não veio nada Na continha Vamos lá agora Na conta Trap Vou mostrar Trap Trap Para vocês Que eu subi bastante poder Mas não mudou muita coisa Não Vou falar um pouco Lá quando chegar Na conta Bom galera Aqui na torradinha Minha pontinha Trap Por que torradinha? Porque toda hora Essa caralho Queima aqui Mas pode observar Que eu estou com 103M De poder E galera Não se assustem Porque as trap Hoje em dia Vão chegar Pode aumentar muito O poder Vai chegar a 120 130M De poder Fácil Fácil Se o cara Se o cara Quiser Tentar A sorte De segurar Um Um Cara Monstruoso Um titã De 1850M De 850% De porcentagem Nos sets Com os familiares Com o T5 Galera Só assim mesmo Só subindo poder Só fazendo mais tropas Subindo familiares Inclusive Estou fazendo aqui Pesquisa de familiares Mesmo Para poder liberar O terceiro slot E colocar Porque não tem condições De combater Ali Com trap Zinha básica Claro que trap Zinha de 600 60M De 70M De poder Ainda assim Segura alguns ataques Mas não Dos principais castelos Aqueles castelos Bem Focadão mesmo Bem forte Não tem como E vamos lá E mais por causa Dos familiares Do que por causa Do Do Da T5 Em si Aqui na Na guilda A gente ficou Em primeiro colocado Né Porque A gente estava Na manopla Baixa Então Ganhamos Ainda Um pouco De gema Um pouco De celular Do Isso É bem Interessante Mesmo Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Brincadeira Subimos Na manopla Avançada Estava na manopla Intermediária Então Manopla Avançada Na próxima vez A meta Aqui Era 1800 Pontos Então A gente conseguiu Bater a meta Tranquilo É uma meta Bem de boa De bater 800 Pontos Então Quem tiver Dúvida Sobre subir A manopla Da sua guilda Se você tiver Na manopla Mais baixa Assim Tipo Iniciante Intermediária Avançada Cobra 800 900 pontos E né Claro que tem Uma guilda Um pouco Cheia 80 70 Seria O ideal Para ter Facilidade Em subir De manopla Tudo Que a gente Fez Ali 72 Mil Pontos Bem Acima Do que o Segundo Colocado Então É bem De boa Mesmo Subir E A gente vai subir Um pouco Mais ainda Até começar a chegar No manopla Mestre E aqui na parte De presente Galera Vamos dar Uma olhada Certo Ah Antes disso Primeiro Temos que olhar As joias Que estão Aqui No meu Armário Porque vai Que eu tenho Alguma coisa Para evoluir E eu preciso De uma certa Joia Ou seja Vamos dar prioridade Pelo que eu estou vendo As joias De infantaria E joias De ataque De cavalaria Porque elas São as próximas Para evoluir Ataque de atirador Ainda vai demorar Bastante Até porque Só tem Três Verdes E minha joia Toda da luz Está indo Agora para O roxo Então Está roxo Tanto aí Como Subir Só com Três Verdes E aqui A gente vai pegar Acelerador De pesquisa Porque ela sim Está fazendo Algumas pesquisas Né Aqui Um pouco De gema Entre esses Daqui Pouco importa Na real Mas vamos De altar Só porque O tesouro Está fruto Né Entre essas Daqui Com certeza Pegar joia De ataque Mesmo Não precisando Agora Delas Temos que fazer Também Vamos pegar Ali A parte De baú Infernal Vai ter Um lendário Também Baú Baú pago Outro baú Pago E aqui Aqui vamos Pegar um pouco De gema Que eu estou precisando Que eu estou quase Assinado Aqui um pouco De baú Com certeza Baú pago Novamente Joia de ataque De atirador Bônus de caça Para poder ajudar A caçar Talvez vai no evento Então eu estou subindo As pesquisas justamente Para ir em evento De caça Com a pontinha Com a pontinha Trap Quando ela tiver Energia Orbe Nunca deixe Passar Esse bônus De ataque Aqui E eu tenho Nove Tendo nove Vou pegar Baú Do mega Larva Mas se eu não Tivesse Iríamos ali De bônus De 50% Porque ele Faz muita Diferença E aqui Vamos de Orbe Infelizmente Porque o baú Do cefador Eu preciso Também Mas Orbe É mais necessário Ainda Do que o baú Do cefador Joia de ataque E atirador Temos que pegar Novamente Aqui galera Tem 2 e 400 Então vamos Aqui 2 e 400 Porque aqui Só tem 2k De gema Então vamos De 2 e 400 Com certeza Baú Da asa gelada Sem sobra De dúvidas E entre Esses aqui Galera Fico um pouco Na dúvida Porque eu estou Precisando De alguns Familiares E com isso Vamos pegar Um pouco mais De acelerador De fusão Infelizmente Porque eu queria pegar Esse daqui Que eu estou Precisando Também Porém Na terapia Eu estou Precisando Acelerar Os familiares Para tentar Colocar Mais familiares Do pás Na muralha E tentar Segurar Algum ataque Aqui se Viesse Uma jovem Da Seria Não A Coração Gelado Seria Massa Aqui Também Um sino Seria Massa Aqui Também Todos os baús Que eu estou Pegando Aqui Eu estou Precisando Mesmo Qualquer Coisa Se Viesse Lendária Épica Seria Bem Interessante 2 Seria Mutado Branco E Baú Do Ceifador Veio Um azul Show De bola Muito Obrigado Que Da Poupar Talvez Colocar Um livro No futuro Na mão Ruim E Bom Galera Essa Daqui É Trap Depois Eu faço Um review Quando eu terminar De misturar Ela Um set Um set Muito Muito Cash Muito Dinheiro Investido Tem Que Fazer Não Tem G E Bom O Vídeo Foi Esse Obrigado Por Ter Assistido Um Abraço A Todos Valeu E Fui Vídeo